Cumbi, mano, esse negócio, eu já ia bugar, parei pra pensar que carro que era esse, é uma baita de uma cumbi, tô bom de expor, mano, é o seguinte, time amarelo versus time azul, o time amarelo, eu sou o líder, vai dar ruim, né, que sabe que quando eu sou o líder a gente perde, e o líder do time azul é o Ruanzin com todos os portugas, então é praticamente Brasil versus Portugal, mano, que o time do Ruanzin, ele escolheu todos os portugas, eu e os tantos BR, quem será que vai ganhar? Deixa o like, inscreva-se no canal, lembrando aí que vamos todos de uma vezada só, hoje vamos fazer todo mundo de uma vezada só, só que o primeiro que passa faz um ponto pro time, beleza? Vamos lá, hein, um, dois, três. Meu Deus do céu, todo mundo junto também é da hora, aí a gente vai variando, vai ter subida que a gente vai fazer junto, vai ter subida que a gente vai fazer um por um, dois por dois, três por três, mas vai variando. Meu Deus do céu, não vale sujar não, não, né, só se você queira, o Boa já se sujou sozinho, aí, aí isso acontece, bater de frente, nossa, bateria do caralho, eu vou fazer o primeiro ponto pro time amarelo, hein, vai se não, porque o Ruanzin tá na frente. Nossa, o Ruanzin tá aqui, mano. Mas você vai fazer o primeiro. Deu o primeiro, por pouco, hein, por pouco, Ruanzin, que horas que você faz, mano? Quase, quase. Um a zero pra Combre, Combre, um a zero pra Combre do Brasil, né, vou botar esse aqui, Brasil versus Portugal, mano, porque só tem português no outro time, tirando o Ruanzin, né, o Ruanzin é português também. Não. Ele é português, você tá falando? É meio, é meio, pronto. É meio. Ô, o Garcís pra mim tá fora do comboio, velho, olha essa menina. Meu nome aí é espanhol. Meu nome aí é espanhol. Todo mundo aí? É, Ruanzin com J, Ruanzin com J é espanhol. Ruanzin com J é de pop, vamo lá, ó. Não é não. Um, dois, três, um a zero. Um a zero pro time do Zoio Gamer. Mano, eu sei que eu não vou ganhar, porque eu dou azar pro time quando eu sou o capitão. Normal, segue o jogo, ainda bem que eu sei. Olha lá pra onde eu fui. Eu vou pular essa. Não capotei. Não capotei. Rodei, não rodei, rodei. Rodei, rodei, rodei. Olha a pedra, olha a pedra, olha a pedra. Olha onde o capitão do time tá indo, brother. Eu não sei o que aconteceu aqui não. O cara tá indo. Eu não sei. Não, eu pulei errado, fui errado, deu tudo errado. Eu não sei como é que eu não bati numa pedra ou alguma coisa. O azul vai ganhar disparada agora. Calma, tu vai ver o que aconteceu. Olha lá, só o time azul na frente. Qual é os amarelinhos? Mano, todo mundo rodou, você quer o quê? Bando de tans. Olha lá, o S1000 ainda me atrapalha ainda. É você que me atrapalhou. Você me atrapalhou. Ó, um pro amarelo, um pro amarelo e um pro time azul. Um, dois, três. Vambora time brasileiro, bora time amarelinho. Olha o Tuga, olha o Tuga. Que isso, Tuga? O Ronzinho, Marucado, o Ronzinho. Olha o pneu aí, Ronzinho. Coitão, parece que tá pneu liso. Ah lá deu mole igual eu dei. Vambora que eu tenho. Mais ou menos. Pô, esses caras de mal começam a montar. Olha o capitão. Olha o capitão. Olha o capitão. Oh, oh, oh. Quer assumir o capitão aí? Foi mal por mim. Eu tô melhor que você tô, né? Oh, tá, Nath? Você já fez ponto? O único ponto que a gente tem foi o capitão que fez. Então, ó. Eu tava lá na cara, rapaz. Eles vão ganhar de novo, véi. E aí que você não tá arrumando nada. E aí? E aí? Eu tô aqui, ó. Aí, eu tô atrás de tu aí. Aí, 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 aí. Opa! Não, deu o Ronzinho de novo. Dois pro azul. De virada, será? Dois pro azul. Um pro amarelo. Um, dois, três. De virada. Ô, time amarelo. Vamos dar um jeito aí pra fazer dois a dois? Ó, o Elma Chips. Hora do show. Qual a pintura do S1000 ali mesmo? Elma Chips? Qual que é o nome? Essa é... Não sei. Nuri. Não. É Elma Chips. É Elma Chips, mano. É da minha infância. Agora fui bem. Não, é até hoje. Aí, eu tenho mais de zoio. Fui direto na pedra. Agora deu bom. Ih! Batendo nas pedras ali, ó. Bora, S1000. Boa! S1000 jogando fino. Bora, S1000. Bora que nós vamos empatar isso aí. Dois a dois, S1000. Nossa, S1000 empolgou demais. Eu consigo voar. Não, empolgou não. Deu bom. Eu empolguei. Eu acho que empolguei. Eu acho que empolguei. S1000 passou. Eu passei também. Nossa. Meu Deus. Olha o outro aqui. Olha aí. Ainda bem que nós não... num ratinho ali que bateu feio ali. Ó. Dois a dois, hein. Dois a dois. Um. Dois. Três. O Tuga saiu no 1, véi. O Tuga... É o delay do score. O Tuga tá com delay avançado. É delay avançado, é delay de hack. Pode me empurrar aí, Tuga. O problema é que tem um monte de Tuga. Botaram Tuga nos nomes, véi. Infestação de Tuga agora. Que que é isso? Meu cara vai chambando, véi. Tomando zóide. Vai, Gabriel. Vou atrapalhar ele, Gabriel. Boa, vai, Gabriel. Não. Ô, tu é ingrato, hein, véi. Qual é a gastrite? Pulei que você tá indo lá pro outro lado. Olha, eu não sei quem vai ganhar. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai, Paulo, vai, Paulo. Eu tô longe, eu tô longe, eu não sei quem vai ganhar não. Vai, Paulo. Passei, nossa senhora. Gabriel, passou? É, eu pulei em cima da... O Gabriel é amarelo, né? É, é. Tá, Gabriel, tem que enfim fazer alguma coisa, hein, Gabriel. Pelo amor de Deus. Três pra nós. Três pra nós, dois pro azul. Os olhos me sujam, vai dar boa. Sujei na maldade mesmo, pra não ganhar. Olha, agora deixa eu fazer o mesmo. Não. Vai daí, S1000. Você tá atrapalhando. 100K, S1000, chipseiro. Um, dois, três. Vambora. Mano, se a gente fizer mais um é quatro, se fizer mais um é cinco, nós ganhamos. Acabou. Vamos deixar esses portugueses ganhar não. Esses portugueses aí, junta todos eles. O mundo já é sujão, junta todos. Me rodaram aqui, véi. Me rodaram aqui. Não fui eu, mas me rodaram aqui. Me derrubaram aqui. Me rodaram. Meu Deus do céu. Que isso? Olha os portugueses. Olha os portugueses. Olha os portugueses. Pelo amor de Deus. A gente vai, mano, 3x3. O portugueses me atacou lá pra Índia de novo. 3x3 então? É. É. Se ele pular certo ali, vamos ver se ele pular certo. Pulou, 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 pulou. Eu tava de olho ali pra ver se ele não ia passar por cima, né? Tem que ficar de olho, né? Meu Deus, deu um PT no Bob Esponja aqui, ó. Galera, 3x3. Alguém morreu. O bagulho tá ali portando lá da PQP, véi. Tá mandando. Ó, que o bicho escolar tá preso aqui pra fazer. Chega aí, chega aí. Meu Deus, avô escolar tá preso aqui. Pera aí. Cadê o AC1000? Passou um girar, o AC1000 chegou agora. Gosta aí, Tuga. O carro do Tuga parece aquelas varejeiras. Vambora, vambora. 1, 2, 3. Que isso? Tá disputado, mano. Eu gosto quando a série fica disputada, mano. 3x3 e tá escurecendo, mano. Para de me empurrar, Ruanzinho, cabra. Foi mal, foi mal. O cara faz a sujeira, véi. Foi sem querer. Aham. Eita, só tem um bonde dos amarelos aqui na frente. O cara morreu. Colega, Gabriel! Porra, véi. Vocês é muito debul. Ô, na moral, Gabriel. É, os aí que se mataram. A vantagem era nossa, véi. Mas o ratinho tá na frente, calma. Tá na frente, tá na frente. Tuga passou. Tuga passou. Ó, ele passou. Não caiu. Quem passou primeiro? Não, ele passou por cima da rua. Tem que passar na rua. Então, mas foi Tuga, né? 4x3, mano. Nossa, tava no papo lá. Mas tudo se embolou lá, mano. Ó, 4x3 pro time dos Tuga. Se fizer, os Tuga ganhou, hein. Um. Cadê você? Vambora. Um, dois, três. Não, Tuga, que isso? Pô, os cara se suja sozinho, véi. Que que é isso? O Tuga fizer, acabou, hein. O bloco do time, véi. Tá anoitecendo. Daqui a pouco vem chuva. Eu também tô chegando muito bem, ó. Nem eu, véi. Tô chegando mais no nível. Tô chegando é nada. Eu também não. Ó, o bobo bateu. Nossa, eu peguei a pedra também. Pronto. Vai, Zoya. Faz esse 4º ponto, Zoya. Faz esse 4º ponto pra nóis, Zoya. Bora, Zoya. Faz esse 4º ponto pra nóis, Zoya. O Ruanzinho tá chegando aí. Nossa, eu fui pelo pior lugar. Vai, Zoya. Vai, Zoya. Meu Deus do céu! Vê, vê se ele vai passar certo aí. Passou. Passou. Mano, deu o time do Tuga. O time do Ruanzinho, na verdade. Só tem Tuga. Os Tuga ganhou dos BR, mano. Deu pra nóis não. Deixa o like. Se inscreva no canal. E é culpa do Gabriel.